Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal Deixe o seu like, que é muito importante E me segue nas redes sociais, me segue no Instagram Que tem pouca gente que me segue no Instagram O que a gente tá fazendo hoje? A gente veio aqui de novo No mecânico, né, buscar Essa belezinha aqui, o 608 Fala galera, pulamos aqui pro 608 Hoje é um novo dia Vamos levar esse bichinho pra arrumar a partida dele, né Que ele só tá pegando o tranco E trazer o caminhão pra casa Certo? E deixar esse aqui lá, bora lá Vou arrumar ele, né Porque o futuro dono vai pegar ele bonitinho E é isso aí galera, chegamos aqui no mecânico 608 tá aí, ó Caminhãozinho tá aí do lado Bora fazer o que tem que fazer Que eu acho que ele tá com a bateria de água É nóis Tô dentro do bichão aqui, ó Do cheiro pro lezão Tô exerçando aqui pro O mecânico tá dando uma olhada lá embaixo É isso aí galera, ó Cambinho, segurador, freio, embreagem Bem velhinho mesmo Ó as canionas do lado aí, ó Trocando o kit do motor inteiro Eu vou mostrar pra vocês, ó Olha aí galera, tá trocando o kit da Scania Dá uma olhada que legal Ó Pô de bola Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né Seis cilindros Olha o tamanho do motor Treminhão essa aqui Puxa duas carretas Caminhão, mais duas carretas Tem força ou não, Perninho? Tem, né Ó o caminhãozinho Bom galera, a primeira parte Que foi a parte mecânica Já tá ficando pronta, certo? Feita uma revisãozinha Trocador, óleo, filtro de cárter Fiz do bicho, essas coisas E algumas peças que estavam com vazamento Ou ficavam velhinhas já Que precisam trocar, certo? É um caminhão vego Ano 88 Chefrolet 11 mil Sabe com o que é, pessoal? É máquina antiga Tem essas dorzinhas de cabeça mesmo Eu comprei só por causa do MUC Vai me facilitar demais Trabalhar com as bags Pra quem conhece aquelas bags De uma tonelada, certo? Eu não queria gastar muito dinheiro Porque não tem dinheiro E eu vou fazer negócio no 608 Então o objetivo é Vender o 608 Pra poder fazer isso aqui Lógico, eu não sei se eu vou conseguir Recuperar dinheiro Se eu conseguir recuperar uma parte Já tá valendo E isso aí, vai facilitar demais Lógico, eu queria muito Poder ter comprado um novo Mas é o que dá pra comprar E é o que vai facilitar Vai quebrar não um galo Nenhuma árvore Vai quebrar uma floresta É isso aí Se vocês acompanham os vídeos Ele tá ligado Galera, olha o que a gente encontra aqui Não foi trabalhar hoje Ô, Wigan, vem vindo aí Será que é o Wigan? Vem, vem, vem O que você tá fazendo aqui? Não foi trabalhar Eu tô fazendo o que aqui, então? Ah, você veio fingir que tá trabalhando Tô trabalhando Nada, deu um problema aí No redutor do câmbio, né? Vamos fazer uma manutenção Esse aqui, ó Davi, a gente foi buscar calcário, galera Deu dois vídeos, cara Ele ficou muito grande Ficou legal, né? Ficou legal pra caramba Show de bola E é isso aí, ó A porvinha tá lá Estamos esperando aí Dar o aval pra ir embora O bordo tem que fazer uma manutençãozinha nele E já era Segunda-feira Pra ir pro Batense de novo É, galera Tem que parar, né? Adianta antes Tem negro que toca até estourar tudo Não, pode Tem que fazer É pior Você vai empurrando com a barriga Fazendo uma gambiarra Amanhã eu passo É pior A hora que você vê já era Já estraga mais coisa Do que era pra estragar Bem mais coisa Tô bonito dentro Chegou lesão É Manda um salve pra turma aqui, ó E aí, galera Amigo do João aí, ó Um forte abraço aí O Tinão Tamo junto, o Tinão Tchau, João Valeu, Tino É isso aí, galera Vamos dar uma volta Ver se o bichão ficou bom O João vai junto Bora, João Bora, João Manda um salve pra turma, João É, rapaziada Beleza Conheceu o canal ontem Já tá no canal Olha os caras De Camaro lá Agora não posso errar a marcha Não, porque a galera vai encher meu saco É O caminhãozinho é bem firminho, cara É, né? É Vamos lá no orto, né Na roda A roda da direita Que não tá Não tá freando Depois que eu arrumar isso aí É só trabalhar, né, João? Não tem mais nada pra fazer É, é só arrumar um muque É, mexer no muque aí Dar um empuxamento no muque Tá bom O servicinho que eu vou fazer Tá ótimo Caminhão não gosta de andar muito correndo, cara Só na boa ilha Só na boa ilha Só na limpo Seu diferencial curto Ele não é tão ligeiro, sabe? É com a força É É melhor do que reduzido Esse caminhão que ele apoia a arca É Não apoia a hora Balança um pouco mais caminhão Pra você andar devagar Não tem jeito É É Saindo uma fumaceira Normal Mora reto, João? Mora reto? Olha ali, né Mas o pau retorno lá na vista Eu vim com ele cortando por dentro lá E o parou na beira da vista, né? É Parou na beira da vista Daí eu peguei um pedaço de estrada de terra Lá onde, ó Os caminhões de cana entram, sabe? Pra ir pauzinho Depois saí em Rio Claro De Rio Claro Peguei o trevo Daí no trevo Que deu pra ir, ó E o Claro eu parei lá E o Claro pra pedir informação A sorte que eu parei atrás do busão E o busão tem um mecânico mexendo no busão Daí eu fui dar partida Que partida? Ah Daí eu chamei o mecânico do busão E ele deu uma ajuda pra mim Ele veio pegar Tacou um spray lá pra eu pegar Beleza Mas vim embora Chegou no trevo aí Parou de novo É que é tudo aquele voo Eu cheguei E nesse meio de tempo Aí minha mãe ligou lá no rapaz Que não tinha comprado o caminhão Só que ele conseguiu falar com ele Falou com uma menina, sabe? Eu acho que a menina passou o recado Pra ele E eles saíram caçando Não era o recado Pra ajudar, né? Acabou encontrando Pra ajudar Deu certo O amortecedor tá ruim Se acende, né? É Uma batidinha Uma batidinha Tá bom Vamos fazer loucura Vamos andar Tanto pra andar É mais um mútuo É mais um mútuo Tipo E onde eu for andar Eu vou andar assim A gente tanto andando Então Tem as molas ali na frente Tudo É isso aí, galera Fomos e voltamos Chegando aqui na mecânica novamente O aviãozinho ficou bom Certo? Falta fazer os últimos ajustes No freio Que não deu pra mexer no freio ainda Ele tá com freio bom Certo? Só como a roda do lado de lá Não tá freando E não deu pra mexer no freio ainda Porque precisava ligar ele Subir a pressão do freio, né? Frear Como ele tá parado Não deu pra fazer isso Fez isso agora E viu Precisa arrumar isso daí Depois que arrumar isso daí Já tá pronto Fazer uma parte elétrica Certo? Mexer no mútuo E depois trabalhar A gente veio aqui de novo No mecânico, né? Buscar essa belezinha aqui O 608 Vocês lembram que ele pegava sempre no tranco? Agora eu vim resolver esse problema Porque como a gente comprou, né? Aquele caminhãozinho muque lá O azulzinho Esse aqui infelizmente Vai ter que ir embora Eu vou ter que vendê-lo Então Já tá à venda Se você se interessar Pode entrar em contato comigo aí Nas redes sociais No Facebook No Instagram A gente conversa, certo? Eu vou vender esse 608 Ele tá inteirinho Original Motor Não desce óleo O caminhão Tá bom, galera O caminhão tá bom Só tô vendendo ele Porque eu comprei um mútuo E ele não dá pra pôr um mútuo nele Porque Aliás Apesar de ter Coerência de pôr nele Depois fica pouco peso Pra ele suportar aí De adubo Então pra mim Fica fora de mão Depende daquele caminhão lá Tá inteirinho Original Motor Tudo, pessoal Tudo Pra vocês terem noção Vou dar uma entrada aqui, nego O que eu vim fazer aqui? Eu vim ver o que tava com problema nele, né? Segundo o mecânico Era o motor de partida Então Veio o eletricista aí Deu uma olhada E agora tá pegando E a única coisa que eu troquei nele Que era original ainda Foi O afogador E o cabo do afogador dele Estavam com problema Por isso que ele não parava De morrer aí Entendeu? Porque era original ainda Pra vocês terem noção Esse caminhão é ano 80 Então tá bem conservado Olha por dentro aqui Certo? Né? Né? Não é um caminhão zero, galera Mas pelo ano dele Ano 80 O motor é original Não desce óleo As peças são originais O caminhão tá filezinho mesmo Então se você tiver interesse É só entrar em contato aí comigo E é isso aí Eu vou testar ele um pouco aqui Esperar o mecânico vir Né? E depois vou levar embora Pra casa Mas como nada é mil maravilhas Né? Vou dar um update Do que tá acontecendo Com o caminhão Muck Pra quem acompanha o canal Viu que o meu PC Ficou aí duas semanas Quebrado Junto com o PC Deu uns problemas No caminhão Eu acabei Ficando desanimado A galera viu aí E agora eu vou falar Pra vocês O que aconteceu lá com ele Por conta do meu Desanimamento É o seguinte galera Eu tava indo lá Só que tá um barulho O pessoal tá com a caminheta Ligada Conversando em mecânica Então eu vou falar aqui pra vocês O que aconteceu Deu problema da bomba injetora Foi feita a bomba injetora Do caminhão Muck E também foi feito O cabeçote Deu problema no cabeçote Só que a gente já correu atrás Já tá tudo feitinho O antigo dono fez o cabeçote pra mim A gente rachou A manutenção da bomba injetora E agora ele tá pra ser finalizado Pra ser fechado Tô correndo atrás De algumas pecinhas ainda Mas ele tá pra ser finalizado A única coisa dele Que tá em manutenção Além do cabeçote Que tá pra ser fechado aí Tem uma junta Que eu ainda não achei Eu vou mostrar pra vocês Bora lá Que agora o pessoal Tá indo embora de lá Cheguei aqui no caminhãozinho Certo? Olha isso aqui Vocês tão vendo isso aqui? É uma caixa de direção zera Eu fui buscar essa caixa de direção Ela tá pintadinha zera Porque a antiga Também tava com problema Tava vazando Colocava aquele óleo ATF Que foi o óleo de direção Ficava vazando Pingando, pingando, pingando Troquei também a caixa de direção Agora tá faltando Chegar o bracinho Que se acopla aqui E entra na barra de direção Pra gente poder Dirigir o caminhão É isso aí Até isso Foi trocado O caminhão vai ficar zero Deixa eu ver aqui Pra mostrar pra vocês Como que tá o motor dele Falta ainda fechar o cabeçote Veio uma junta errada Comprei um kit de junta aí Mas veio errado Essa aqui é a tampa do cabeçote Ela tá solta aqui Por quê? A junta que veio aqui Veio uma junta errada Esse motor É um PERC canadense 6354 E a junta que eu comprei Que tinha lá na loja Era o PERC canadense 6357 Se eu não me engano Acho que era isso aí Eu sabia que alguma junta Ia vir diferente E a única que veio diferente Foi da tampa do cabeçote Mas eu já encomendei Tá pra chegar aí É isso aí Então fechando aqui A tampa do cabeçote E arrumando A caixa da direção Lá embaixo Certo? Que eu tô esperando o bracinho Chegar na caixa de direção O caminhão tá pronto Daí é só levar Pra mexer no MUK Que a gente vai Emburrar o MUK E deixar o MUK Certinho também Tá dando um trabalhinho Mas o caminhão antigo Também o que eu paguei Não foi um preço caro Eu sabia que tem algumas coisas Que fazer Lógico Que motor A gente nunca contava Que tem que fazer Cabeçote Bom injetor também Mas acontece Esses imprevistos acontece A gente tem que correr atrás É isso aí Faz um tempinho Que eu tô correndo atrás Em breve o caminhãozinho Vai tá lá no sítio Ajudando eu A pegar a beck Mas bora lá Pro Mercedes É isso aí galera Acabou de pegar Vamos levar embora Pra casa Parece que ele deu um probleminha Aliás Tá com um probleminha aí No terra Lá da bateria Só que semana que vem Eu necessito estar lá em casa Pra ver esse problema Tem que ter que pegar Com ele parado É isso aí Vamos simbora Que é nóis Até o próximo domingo É isso aí galera Chegamos aqui no sítio Na galinha de terra Voltando pra casa É nóis Tá difícil Resolver os problemas Devagar a gente vai resolver Um dia por vez Uma coisa por hora Uma coisa cada vez É isso aí Não esquece de deixar um like pessoal Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Me segue nas redes sociais Me segue no Instagram Tá aí na descrição Vai lá Tamo junto Abraço Olha onde a gente tá galera Tamo gravando também É nóis É isso aí ó 608 Tá pegando Tamo chegando em casa já É isso aí Abração pra todo mundo Tamo junto Abraço Se você ainda não me segue no Instagram Se segue lá Tamo junto Abraço Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri